Uma excursão à Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Sossego do Muriqui celebrou o 34º ano de criação da Associação dos Amigos do Meio Ambiente, a AMA. A trajetória da Entidade de Preservação da Biodiversidade da Mata Atlântica começou em 1984 e formalizou-se três anos depois, a partir da descoberta do Muriqui em matas de Simonésia e Manhuaçu. Guiados pelo ambientalista e presidente da AMA, Eduardo Bazem, um grupo de pesquisadores ambientalistas e apaixonados pelo meio ambiente visitou a Reserva Sossego do Muriqui. Muitos puderam conhecer parte da extensa floresta pela primeira vez e foram recompensados com a aparição de inúmeros muriquis. A fundação da AMA está intimamente ligada a essa história de preservação do Muriqui do Norte e também do maciço conhecido como Mata do Sossego e de toda a Mata Atlântica na região. Os macacos tão especiais foram descobertos quase que por acaso. Na década de 80, havia em Manhuaçu o Cineclube Limite, onde eram exibidos filmes do circuito não comercial e documentários. Foi numa das oportunidades que Bazem apresentou o filme em inglês O Apelo do Muriqui. Os longos braços e a longa cauda musculosa permitem que o muriqui se movimente através das árvores com rapidez e agilidade. A partir disso, chegaram informações de alguns amigos e outras pessoas contando que havia esse macaco, personagem principal daquele filme, numa mata em Simonésia. Nós do Cineclube Limite promovemos uma excursão, como nós estamos fazendo aqui hoje. Felizmente, em abril de 1984, eu pude fotografar um bando de muriquis num dia de uma caminhada muito longa, de muita dificuldade. Eram fotos analógicas naquela época. Nós enviamos essas fotos para o Departamento de Primatologia da Universidade Federal de Minas Gerais, na pessoa do pesquisador, primatólogo Dr. Célio Valle, e que atestaram que as fotos que eu tinha obtido se tratavam realmente, naquela época, falavam mono carvoeiro, ou mono ou muriqui. Então, esse trabalho nosso começou, assim, foi um pouco acidental, mas também teve uma mão divina muito grande. Bazem conta que tudo o que fizeram rendeu diversos frutos, tanto no campo da pesquisa, quanto no campo da preservação ambiental. Eu, particularmente, sempre converso na minha roda de amigos que eu faria tudo novamente, se preciso fosse. Então, valeu a pena e continua valendo a pena. A prova disso é que, passados esses 34 anos, nós temos aqui hoje diversos jovens, pessoas que podem ser até meus filhos, que acreditam que vale a pena a gente perseverar, a gente lutar em prol de uma causa, qualquer que seja ela. Então, como eu disse no início da minha fala, que eu faria tudo novamente, se preciso fosse. O maior resultado é justamente a criação da Reserva Sossego do Muriqui. A área tem 339 hectares e foi adquirida pela Mineração Curimbaba no início dos anos 2000. Em 2018, foi transformada em reserva protegida e registrada no Instituto Estadual de Florestas, o IEF. O ambientalista Eduardo Bazem reconhece a atitude da empresa como um ato concreto em favor do meio ambiente. Por volta da década de 90, uma situação de um desmate, exatamente no local onde nós estamos aqui. Um desmate dessa área citada, que é onde está a RPPN Sossego do Muriqui. E nós, da AMA, envidamos esforço na época, junto à Mineração Curimbaba, pedindo que ela comprasse essa área para evitar que esse desmate fosse avançado. E isso foi uma atitude voluntária dela, que ela atendeu a nossa solicitação, comprou, graças a Deus, uma área de 339 hectares na nossa região de Mata Atlântica Primária. É uma área considerável. Habitat não só dos muriquis, como de diversas outras espécies da nossa biodiversidade, muito rica de nascentes que irrigam terras produtivas, formadores de mananciais que abastecem as cidades. Então, essa atitude da empresa foi uma atitude louvável. Se outras empresas que existem, tanto na nossa região quanto no Brasil afora, adotassem essa postura aí, eu penso que a natureza e o meio ambiente só teriam a ganhar. A expedição em Simonésia foi uma oportunidade para reunir amigos e apoiadores da AMA. Havia participantes de Manhuaçu, Simonésia, Luizburgo, Ipanema, Durandé, Caputira e Conceição de Ipanema. Observadores de aves e biólogos falam das espécies encontradas no local. Também há participação de especialistas em turismo ecológico e ambientalistas. Todos são unânimes em ressaltar a importância da preservação da RPPN Sossego do Muriqui. A caminhada pela mata foi até um dos pontos mais altos da cadeia de montanhas da reserva. O grupo foi presenteado com a observação de vários muriquis por mais de uma hora. Morador de Simonésia e um dos defensores do muriqui, O ambientalista Nilim agradece a Deus, nesse momento de enfrentamento da pandemia, e a todos que participaram e apoiam o projeto de preservação. Muitas pessoas já até abusaram da gente no nosso início de caminhada maior, mas o vazém. Só crítica em cima de nós. Anos atrás, quando ainda sonhava com o projeto, a equipe da AMA falava que o futuro seria a preservação dessa reserva. Hoje, eles se orgulham em dizer que o esforço conjunto se concretizou no presente. É a reserva Sossego do Muriqui. É quando a gente fica falando essas coisas do Sossego lá atrás, lá da década de 80, porque o sonho que se sonha só é um sonho, não passa de um sonho. E quando a gente sonha coletivamente aqui, não é um sonho, é uma realidade. Então, eu acabei de mostrar para os amigos aqui o que a gente pretende. Eu acredito que num futuro muito próximo, estruturar essa entrada da unidade de conservação de uma base de campo e de um centro comunitário, onde, o próprio nome já diz, toda a comunidade vai ter acesso. Música 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 Música